Item de número 11, processo 48.500.038.02.2015-51, que trata de recurso administrativo interposto pela Maracanau, geradora de energia SA, em fase de decisão comunicada pelo ofício número 143 de 2015, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, que não acolheu o pleito de reajuste da receita fixa da usina terreno elétrica Maracanau. O relator, diretor José Jirosa Júnior. A UTE Maracanau, um controlado pela Maracanau, geradora, comercializou energia no quarto leilão de energia 9, com prova digital número 1, de 2007, e celebrou o CCAE com distribuidoras para fornecimento a partir de janeiro de 2010. No dia 26 de março de 15, a referida empresa solicitou a revisão da receita fixa da UTE Maracanau, tendo em vista a publicação de resolução homologatória 1858, que majorou em 9,81% a TUSI dessa usina. E por meio do ofício 143 de 15, na época da 100, considerou o pleito improcedente. Em 19 de 6 de 15, a Maracanau protocolou o recurso solicitando a reconsideração da decisão. E na condição de relator sorteado para analisar o assunto, solicitei manifestação da SRM, a qual, por meio da nota TAC nº 236, ratificou que não há previsão contratual para a revisão da receita fixa da UTE Maracanau nos termos pretendidos. O assunto foi incluído na pausa da sexta reunião público-ordinária da diretoria, no dia 21 de 2017. No entanto, após discussão da matéria, o processo foi retirado de pauta para que a Procuradoria Federal Especializada Junta Anel fosse instada a manifestar sobre o assunto. Mediante o parecer 68, a Procuradoria opinou pelo indeferimento do pleito Maracanau. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedidos de revisão extraordinária da receita física de usina termoelétrica em razão do aumento da TURG. A recorrente sustenta que seu pedido encontra respaldo na cláusula 7.11 do CCAR. De fato, a cláusula 7.11 do CCAR prevê a possibilidade de revisão da receita de venda da energia quando houver a criação, após a data de assinatura do contrato, de novos tributos, encargos setoriais ou contribuições para fiscais, ou modificação da base de cálculo ou alíquotas dos tributos existentes. Porém, ao contrário do que alega a recorrente, a TURG, apesar de ser efetivamente um custo suportado pelo gerador no desempenho de sua atividade empresarial, não se enquadra no conceito de tributo ou de encargo, possuindo a natureza jurídica de tarifa. E, além de não se enquadrar no conceito de encargo ou tributo, o aumento da TURG também não configura um evento imprevisível necessário para modificar, para justificar uma revisão extraordinária da receita de venda da energia. Assim, os riscos da variação da TURG devem ser cobertos pelos dispostos na cláusula 7.6 do CCAR, que estabelece a atualização monetária da receita fixa pela aplicação do IPCA. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 68.2017, opinando pelo indeferimento do pedido. Bom, senhores, na discussão, eles basicamente arguíram de eu não ter instado a Procuradoria sobre a questão legal do assunto. A Procuradoria fez a manifestação, o Procurador fez a síntese agora, e eu passo direto ao dispositivo, porque não tem nenhum outro ponto que seja discutido além desse. E eu estou seguindo exatamente o que a área técnica sugeriu e a Procuradoria confirmou também. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Maracanã, o gerador de energia, em face à descrição, decisão comunicada pelo ofício 143 emitido pela SRM, que considerou o pleito improcedente o pleito de reajuste da receita fixa ou até Maracanã, ou para, no mérito, negar de provimento, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Maracanã U, geradora de energia SA, em face à decisão comunicada pelo ofício 143 de 2015, emitido pela SRM, que considerou improcedente o pleito de reajuste da receita fixa da UTE Maracanã U1, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.